A Escola Isabel de Portugal está desativada há 6 anos. Está ao abandono e tem sido alvo de vandalismo e derrotos. O Centro Comunitário Parqueal da Ramada pretende criar um alojamento social de emergência, com o objetivo de acolher pessoas em desabrigo, risco social ou vítimas de catástrofes naturais. Para isso, precisamos do seu contributo. É urgente criar respostas sociais para a população sem abrigo. O valor angariado será para dar início às obras de educação no espaço. Vamos criar quartos, duplos, masculinos e femininos, WCs, sala de perfeições, sala de convívio e um gabinete de atendimento social. Contribua para esta causa. Ajude a ajudar os mais despropedidos. A Escola Isabel de Portugal é um alojamento social de emergência 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 social